Bom, pessoal, então, dando continuidade à nossa sequência de estudos a respeito de escatologia bíblica, na semana passada nós começamos o assunto Condições para Participar do Arrebatamento da Igreja. E como subtítulo eu coloco, Jesus virá buscar sua igreja, somente sua igreja, embora haja uma controvérsia muito grande se realmente o arrebatamento é limitado somente à Igreja de Jesus ou se outros salvos, como os judeus, por exemplo, que não fazem parte da Igreja de Jesus, se seriam arrebatados também. Bom, isso aí é um assunto para nós discutirmos daqui a pouco. Então, essa é a parte 2, dando continuidade ao nosso assunto de hoje. Como referencial de texto bíblico, vamos ler novamente, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17, onde o apóstolo Paulo escreve, Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que dormem aí, aos que já morreram, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, quando Jesus vier buscar a sua Igreja, ele virá com os salvos em sua companhia, buscar os mesmos salvos. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, observe bem o termo vinda, não o termo volta, já expliquei por que vinda e não volta, então, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ou seja, a palavra de ordem para a Igreja, ouvida a voz do arcanjo, é do arcanjo Miguel, a voz dele se fará ouvir para o povo de Israel. E ressoada a trombeta de Deus, que é uma trombeta de juízo, é destinada a todos os ímpios. Então, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, re quer dizer de novo, sui quer dizer o próprio, e herécio quer dizer corpo em pé. Então, o próprio corpo voltar à vida, ou se colocar em pé novamente. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, nós acabamos de ler, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Bom, na semana passada, nós falamos sobre o arrebatamento, destacando os três eventos do arrebatamento, a voz de comando, a voz do arcanjo, o toque da trombeta, visando três públicos álbuns diferentes. Falamos também sobre a sequência do arrebatamento, o Senhor vem com os que já morreram em Cristo, os que morreram em Cristo ressuscitarão, ou seja, o Senhor já tem alma e espírito dos que já morreram, crendo em Cristo. O que o Senhor não tem é o corpo. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão, seus corpos voltarão à vida, os vivos serão transformados, e depois todos irão ao encontro do Senhor nos ares. Também já falamos quem participará do arrebatamento. Em princípio, somente a igreja de Jesus, constituída por aqueles que já morreram, crendo em Cristo, e por aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento. E também falamos como será o corpo ressurreto dos salvos. Já que ressurreição, se refere à ressurreição dos corpos, será um corpo igual ao corpo de Cristo após a sua ressurreição, será um corpo igual ao corpo de anjos, será um corpo espiritual. Um corpo que não mais envelhecerá, não mais ficará doente, não mais morrerá, nós não sentiremos mais fome, embora nós comeremos, nós emitiremos luz, brilharemos, ou refletiremos a glória do Senhor. Bom, tudo isso aí são assuntos que nós já abordamos na semana passada. Agora, dando continuidade ao assunto. Uma vez que a igreja seja arrebatada, e vai ao encontro do Senhor nos ares, a igreja irá de imediato ao tribunal de Cristo. Então, quando nós falamos em tribunal, nós estamos falando num tribunal de julgamento. Porém, é importante destacar que não é um julgamento de punição, mas sim um julgamento para receber recompensa. Nós já veremos quais são as recompensas que os salvos receberão. Quem vai participar desse julgamento? Em primeiro lugar, quem será julgado no tribunal de Cristo? Todos os salvos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, está escrito, porque todos nós havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Agora, esse tribunal de Cristo, um questionamento interessante. Quanto tempo dura o julgamento? Bom, a Bíblia não é clara em quanto tempo dura o julgamento. Porém, a Bíblia nos mostra que faltando três anos e meio para terminar a grande tribulação, ou seja, para começar a grande tribulação, propriamente dita, a grande tribulação tem duração de sete anos. Sendo que a última metade é o período propriamente dito da grande tribulação. Então, no meio da grande tribulação, ou seja, antes desses últimos três anos e meio, nós lemos em Apocalipse, capítulo 12, verso 10 a 13, que Satanás será lançado do céu à terra. Então, onde ele estava até metade da grande tribulação? Ele estava no céu, ele não estava na terra. Aqui na terra, o anticristo estará batalhando para estabelecer o seu reino, mas Satanás estará no céu. Estará no céu fazendo o quê? É justamente o período do tribunal de Cristo, ele estará ali no tribunal de Cristo. Vamos entender melhor a respeito disso. No tribunal de Cristo, em primeiro lugar, quem será o juiz? Quem mais estará envolvido no julgamento da igreja? Então, nós temos que diferenciar aqui quatro pontos principais. Primeiro, o réu, aquele que estará sendo julgado nesse julgamento, é a igreja de Jesus. Segundo aos Coríntios, 5, 10. Todos nós havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, onde seremos julgados, segundo as obras que praticamos por meio do corpo. Ora, se é um julgamento, já sabemos que o réu é a igreja. Bom, quem será o juiz? Ora, o juiz é o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus diz a respeito de Deus falando, Deus, a ninguém julgo, mas a um que um dia vos julgará. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo julgará a sua igreja. Então, nós vemos em 2 Timóteo, capítulo 4, que o julgamento começa pela igreja do Senhor. Nós já vamos voltar a esses versículos daqui a pouco. se é um advogado, todo, se é um julgamento, todo julgamento tem que ter o advogado da defesa. E o advogado da defesa é o Espírito Santo, é o Consolador, ele é o nosso advogado junto ao Pai. Isso nós vemos em João 16, 7, e também em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11 a 15. Nós já vamos comentar esses versos daqui a pouquinho. Por enquanto, eu só quero entender, fazer com que vocês entendam, os elementos envolvidos nesse julgamento. Primeiro, o réu é a igreja. Segundo, o juiz, o juiz é Cristo. Em terceiro lugar, quem é o advogado da defesa? O advogado da defesa é o Espírito Santo. Mas se é um julgamento, tem que ter também um acusador. E a Bíblia diz que Satanás é o acusador dos salvos. É o que nós vemos em Apocalipse, capítulo 12, do verso 10 ao verso 13. Quando a igreja for arrebatada e entrar no céu, bom, sinto muito informar para vocês, o próprio Satanás em pessoa estará ali no céu, nos esperando quando nós comparecermos perante o Senhor. só para vocês entenderem melhor a respeito disso. No livro de Jó, no capítulo 1, nós lemos que quando os filhos de Deus foram se apresentar perante Deus, reparem bem, os filhos indo se apresentar perante Deus, Satanás estava ali no meio deles. E observem que o próprio Senhor fala para Satanás, viste o meu servo Jó, não há ninguém mais justo, íntegro e reto do que ele. Aí Satanás, não, ele é assim porque o Senhor abençoa, tira a bênção para ver se ele não amaldiçoa o seu nome. E Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, e ainda assim Jó não blasfemou contra o Senhor. Depois do capítulo 2, novamente, os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor, e novamente Satanás ali no meio deles. O que nós temos que entender, que a palavra Satan, em hebraico, quer dizer, é opositor, inimigo. Então, Satanás, Satan, é o opositor, é o inimigo de Deus, e por extensão, é inimigo também da igreja. Então, ele é o opositor. Por outro lado, a palavra diabo, em grego, e a palavra diabos, só aparece no Novo Testamento, não aparece nenhuma vez no Antigo Testamento, a palavra diabo quer dizer mentiroso, caluniador. Em outras palavras, Satanás, ele estará sempre para nos acusar. Aí vocês vão falar, mas espera um minutinho, se esse julgamento não é um julgamento de condenação, por que que é necessário que Satanás esteja presente ali. Bom, é necessário que Satanás esteja presente ali por dois motivos principais. O primeiro motivo é para nós, a igreja, vermos que, muitas e muitas vezes, quando nós passamos por lutas, por tribulações, por dificuldades aqui na Terra, na realidade, a luta que nós passamos era uma ação demoníaca, era uma ação ou diretamente de Satanás, ou, através dos seus demônios, não deixa de ser uma ação de Satanás. Então, será para aquele momento, para que os nossos olhos se abram, e nós vermos tudo quanto passamos, e podermos contemplar que muito daquilo que nós passamos, era por ação demoníaca. Por isso que é importante que ele esteja ali, para que nós vejamos a nossa vitória sobre Satanás. E também é importante que ele esteja ali, para que ele veja o quanto ele está sendo derrotado pela igreja. Deixa eu dar uma explicação. Satanás, ele não será julgado, nem no tribunal de Cristo, porque o julgamento é da igreja, nem no tribunal do juízo final. Ele já está julgado, ele já está condenado. Então, Satanás não passará por nenhum julgamento mais. Quando, ali no tribunal de Cristo, nós seremos julgados, é para Satanás, ele ver o tamanho da nossa vitória, ele ver o quanto ele está derrotado, ele já sabe que está derrotado. O que ele não sabe é o quanto ele está derrotado. Então, esse julgamento também tem esse objetivo, não só mostrar o tamanho da nossa vitória, mostrar para nós, como mostrar para Satanás o tamanho da sua derrota. Afinal das contas, ele já está derrotado, ele já sabe que está condenado ao inferno, ele já sabe que o juízo que ele vai sofrer é o mais duro possível. Agora, o que talvez ele não saiba, se é que ele não sabe, é o tamanho da sua derrota. De qualquer modo, nesse dia, se ele não souber ainda, com certeza ele saberá. Bom, uma vez feito isso, lembrar que esse julgamento não é um julgamento de condenação, mas Satanás estará ali sim, nos acusando o tempo todo. E é interessante observar que em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, diz que nós seremos julgados segundo as obras que praticamos por meio do corpo e receberemos ou bem ou mal. Daqui a pouquinho nós vamos falar o que é mal, que por ventura viremos a receber. então é importante que tenha um acusador ali para mostrar para nós também o quanto nós falhamos em algumas coisas. Daqui a pouquinho eu volto a esse assunto. Então, o que será levado em consideração nesse julgamento? Então, lembrar que, como eu disse, não é um julgamento de condenação, é um julgamento de premiação, ou vou acrescentar, um julgamento de falta de premiação. Já explico melhor. Então, o que será levado em consideração no julgamento? Temos que considerar que todos os pecados praticados antes de nós nos convertermos, não serão considerados. Ah, se eu fui um criminoso, assassino, sei lá, fui uma pessoa da pior espécie. Segundo aos Coríntios 5, 17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que será julgado é a partir da nossa conversão. Mas o que será julgado? Até as intenções mais ocultas do coração. Ou seja, não serão só nossas ações, até mesmo nossas intenções, até aquilo que desejaríamos ter feito e não fizemos. Isso já na condição de crente. Lembrar que estaremos salvos, mas é importante considerar que estamos salvos pela graça e não pelos nossos méritos, porque até as intenções mais ocultas do coração serão levadas em consideração. e quando nós falamos em intenções mais ocultas do coração, temos que levar também em consideração que o testemunho pessoal que nós demos como crente, ou seja, o que nós somos, a nossa conduta pessoal, o nosso comportamento, tudo aquilo que nós fazemos, também será levado em consideração a nossa reação diante das tentações, porque muitas pessoas, quando tentadas, tudo bem, até caem em pecados, outras pessoas, quando tentadas, não caem em pecado, mas ficam murmurando, então até nossa reação diante das tentações. Diga-se de passagem, os pecados que os crentes mais cometem, são os pecados de murmuração, maledicência, mentira e maldição, ou seja, ficar murmurando diante dos problemas, e o que tem de crente com língua de trapo por aí, murmurador, maledicente, que só sabe falar mal dos outros, mentiroso e maldição, pessoas que só sabem desejar o mal para o próximo. mundo. Então, tudo isso será levado em consideração, ou seja, os pecados que os crentes mais cometem, são os pecados da língua, e em Tiago, capítulo 1, verso 12, diz que se alguém consegue dominar a sua língua, então essa pessoa é um varão perfeito, porque vira e mexe, nós estamos caindo em pecados referentes a língua. Também serão levadas em consideração a nossa reação ante os sofrimentos. Reparem bem, quando fala sofrimento, é sofrimento que nós venhamos a passar pelo fato de sermos crentes. Então, oposição, intriga, alguma coisa que nos afronte na condição de crente, é óbvio que se nós sofremos por alguma coisa errada que nós fazemos, o nosso sofrimento é justo. Agora, o que será levado em consideração é a nossa reação ante ao sofrimento, quer dizer, sofrimento que nós sofremos na condição de crente, e não na condição de que realmente fizemos alguma coisa errada. E o modo como nós reagimos diante desse sofrimento. tudo isso será levado em consideração. Só isso? Não. Uma vez feito isso, assim, eu gostaria que vocês observem, quando fala aqui, intenções mais ocultas do coração, testemunho pessoal do crente, observe que nós estamos falando coisas que são muito íntimas entre a pessoa ou aí o senhor, coisas que nem sempre um observador externo consegue observar em nós. Mas, uma vez feito isso, repare que as obras praticadas também na condição de crente, ou seja, o que nós fizemos, o julgamento anterior era o que nós éramos, agora é o que nós fizemos. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, obras que praticamos por meio do corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11 a 15, diz que nós temos obras de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, e as nossas obras serão provadas pelo fogo. Ouro, quanto mais se queima, mais puro fica. Prata, quanto mais se queima, mais pura fica. Embora a prata não tenha o mesmo valor que o ouro. E pedras preciosas, algumas delas, quanto mais queimam, mais brilho elas emitem. Agora, madeira, feno e palha, quando queimadas, elas viram cinza. Então, muitas obras que nós praticamos, alegando que são obras do Senhor, nós veremos que nesse dia, essas obras não visaram a glória do Senhor, visaram simplesmente a glória do próprio homem. Então, por essas obras, nós não receberemos galardão algum. Repare que na parábola das minas, o Senhor deu a cada servo seu, uma mina e mandou que eles negociassem com aquela mina. e alguns negociaram e trouxeram a mina multiplicada, outros multiplicado em maior número de vezes, ou em menor número de vezes. Então, repare que a recompensa será proporcional às obras realizadas, ao trabalho realizado. Aquele que recebeu uma mina e trouxe dez, reinará sobre dez cidades. Aquele que recebeu uma mina e trouxe cinco, reinará sobre cinco cidades. Aquele que recebeu uma mina e trouxe duas, reinará sobre duas cidades. E o que recebeu uma mina e trouxe apenas uma, reinará sobre uma única cidade. Então, repare que a parábola das minas deixa bem claro que a nossa recompensa será proporcional às obras praticadas. Quando nós vemos, lá em Mateus capítulo 10, verso 42, que Jesus diz que até um copo d'água que nós dermos para alguém na condição de servo de Deus, também receberemos galardão por isso. Quando fala um copo d'água, entenda, uma coisa mínima, uma coisa insignificante. Então, mesmo que tenha uma pessoa que nos faça mal, e se nós, de alguma maneira, dermos a essa pessoa um copo d'água. Veja bem, não está sendo analisada se ela merece ou não merece esse copo d'água. O que está sendo analisada é a intenção com que nós dermos esse copo d'água. Então, até por um copo d'água que nós dermos para alguém na condição de servos de Deus, receberemos galardão por isso. Também será considerado o modo como nós oramos, como nós contribuímos para a obra de Deus e como nós jejuamos. Bom, orar é conversar com Deus, contribuir é contribuição financeira e não somente isso, trabalho também que nós realizamos, ministério que nós exercemos na obra de Deus e também o modo como nós jejuamos. Uma coisa importante, como nós usamos o nosso tempo e o nosso dinheiro. Porque tempo é uma questão de prioridade, nós sempre teremos tempo para aquilo que é prioritário em nossa vida. E nós nunca teremos tempo para o que não é prioritário. Então, com relação à obra de Deus, temos ou não temos tempo? Ou seja, fazemos algo entendendo que isso é prioritário na obra de Deus ou não. e o dinheiro que nós temos? Nós empregamos esse dinheiro como? Não quer dizer que eu tenho que dar todo o dinheiro que eu tenho. Não, não é isso. Muitas vezes a pessoa dá uma contribuição na igreja. De má vontade, outras vezes dá uma contribuição na igreja. Simplesmente para ser visto pelos outros, não é essa a intenção que o senhor quer. Então, se nós dermos dinheiro para a obra do senhor, nós não devemos comentar, não devemos falar, isso aí é algo íntimo entre nós e Deus. Se fizermos para nos mostrarmos perante os outros, ou para mostrar a nossa glória pessoal, bom, já perderemos o galardão que receberíamos por esta obra. Agora, observem que existem três tipos de pessoas que terão julgamento mais duro, porque o próprio senhor Jesus diz, a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Então, quem são essas pessoas que receberão o juízo mais duro? Em primeiro lugar, os evangelistas. Entendo, evangelistas, missionários, aqueles a quem o senhor dá uma responsabilidade específica de ganhar almas. Embora todo mundo tenha essa responsabilidade de anunciar a palavra, para algumas pessoas, o senhor dá essa palavra, ou dá esse ministério de maneira mais intensa. E o mais curioso, em Ezequiel, capítulo 3, verso 18 a 21, talvez seja um dos trechos mais difíceis da Bíblia para nós lermos, diz lá, que se nós anunciarmos o evangelho, receberemos o galardão por isso. Agora, se o senhor nos mandar, nós não formos e não anunciarmos o evangelho, as pessoas morrerão no seu próprio pecado, mas nós seremos requeridos de não termos pregado, de não termos anunciado a palavra que o senhor nos deu para anunciar. Então, os evangelistas, entendo, embora todo crente seja evangelista, algumas pessoas, em especial, têm esse ministério evangelista. Segundo grupo de pessoas que enfrentarão o mais duro julgamento, os pastores, porque eles têm a responsabilidade em cuidar do rebanho de Jesus. Então, para que eles façam com alegria e não gemendo. E em 1 Pedro, capítulo 5, nós vemos sobre o ministério aquele a quem o senhor chama para cuidar do rebanho do senhor. Lembrar que a pessoa tem que cuidar do rebanho do senhor, entendendo que o rebanho é do senhor e não da pessoa que está cuidando. Eu me lembro uma vez, eu estava conversando com o pastor e eu discordei da opinião dele sobre um determinado assunto e falei que eu não concordava com a opinião dele. Ele virou para mim, chamou a minha atenção e falou assim, quem é você? Para dizer que concorda ou não concorda comigo. Essa igreja aqui é minha e eu faço dela o que eu bem entender. falei assim, bom, eu pensei que a igreja era do senhor Jesus. Então, entenda, o modo como a pessoa cuida do rebanho do senhor. Eu não sou contra o pastor que se dedica integralmente à obra do senhor, que ele receba um salário, que ele seja bem remunerado, eu não sou contra isso. Agora, existem pastores que são verdadeiros mercenários, que usam a igreja apenas como fonte de lucro. Eles não estão interessados em pastorear o rebanho do senhor, e sim em pastorear o rebanho para o seu próprio deleite. Então, tudo isso será levado em consideração. E o terceiro grupo serão os mestres. Por que mestres? quanto maior o conhecimento da palavra do senhor que a pessoa tem, maior também será a cobrança que cairá sobre essa pessoa. Então, quanto mais nós conhecemos, maior também é a nossa responsabilidade. Então, é muito importante nós termos em mente que evangelistas, pastores e mestres receberão um juízo mais duro, mais pesado, por causa da responsabilidade que tem perante o rebanho. Porém, também receberão um galardão maior. Bom, vamos ver o que é. Uma vez terminado esse julgamento, as recompensas ou galardões que nós receberemos do senhor. Bom, nós já falamos que em 2 Coríntios capítulo 5 verso 10 está escrito que nós receberemos a nossa recompensa segundo as obras que praticamos por meio do corpo. Então, os galardões serão segundo as obras. Isso nós lemos em Apocalipse 22, 12, 1 Coríntios capítulo 3, no verso 8 em diante, em especial, os versos 13 e 14, ou seja, o modo como nós trabalhamos é tão importante quanto o quanto nós trabalhamos. Então, os galardões serão segundo as obras e uma vez que nós recebemos os nossos galardões, são prêmios, esses galardões serão representados, simbolizados através de coroas, coroas incorruptíveis, coroas que representam os galardões. Agora, observem quatro tipos de coroa. Primeiro, coroa da justiça. A quem é destinada essa coroa? A todos os que esperam a vinda de Jesus. Detalhe, só vai participar do arrebatamento, quem espera a vinda de Jesus. E a coroa da justiça é destinada a todos que esperam a vinda de Jesus. Então, só o fato da pessoa estar lá, a coroa da justiça, a pessoa já merecerá receber. Veja bem, merece receber, não é pelos seus méritos, é porque o Senhor quer dar. Um exemplo, aquele ladrão que morreu na cruz crendo em Cristo. Ele teve tempo de fazer alguma obra que o apresentasse de maneira digna perante o Senhor? Não. Ele fez alguma coisa que merece louvor, que merece crédito quanto a obra realizada? Não. Agora, o que interessa é que ele creu no Senhor. Ele não realizou nada em termos de obra, mas ele creu e o Senhor garantiu para ele. hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o que nós temos que entender, que a recompensa, a coroa da justiça, é destinada a todos aqueles que esperam a vinda de Jesus. No entanto, é bom esclarecer uma coisa aqui. Eu peguei o exemplo do ladrão ali na cruz. O que eu quero que vocês entendam, que Jesus virá buscar para a sua igreja. A igreja é do dia de Pentecostes para cá. Anterior ao dia de Pentecostes, não é a igreja do Senhor Jesus. Eu usei o exemplo do ladrão só para mostrar para vocês que mesmo que uma pessoa nunca tenha realizado nada de positivo na obra do Senhor, mas se morreu crendo realmente na vinda do Senhor, crendo na salvação, pelo menos a coroa da justiça já tem garantida. Outra coroa, a coroa de alegria, é destinada justamente aos evangelistas, aqueles que ganharam almas para o reino do Senhor. Não apenas aqueles que têm um ministério específico de evangelista, como a todos aqueles que mesmo que não tenham um ministério específico de evangelista, pelo menos ganharam uma alma para Jesus. Então, a coroa, além da coroa da justiça, essa pessoa receberá também a coroa de alegria. Uma terceira coroa é a coroa de honra e glória, destinada a todos os líderes que o Senhor chamou para a sua obra. Quando a gente fala líderes, é claro que nós estamos colocando aqui os pastores, mas não são só pastores, porque uma pessoa pode não ter título de pastor, mas ter um ministério pastoral. E mesmo que não tenha um ministério pastoral, pode ter nitidamente um ministério de liderança na obra do Senhor. Então, Deus vai recompensar isso. Embora eu não tenha notado em Hebreus, capítulo 6, versículo 10, diz que Deus não é injusto para se esquecer de tudo o quanto fazemos na sua obra. Então, o Senhor recompensará por isso. Então, repare que eu falei quatro coroas. A primeira é a coroa da justiça destinada a todos. Coroa de alegria aos ganhadores de alma. Coroa de honra e glória a todos os líderes. E a quarta e última e a mais importante das coroas, a coroa da vida. é destinada a todos aqueles que enfrentam tribulações, lutas e até mesmo a morte. Por pelo fato de serem crentes de Jesus Cristo, porém, enfrentam tudo isso sem reclamar, sem murmurar. Receberão a coroa da vida. E detalhe, a coroa da vida é mais importante que qualquer das outras coroas. Ao que vencer, o Senhor dará a coroa da vida. Destinada a todos aqueles que sofrerem e morrerem por causa do reino do Senhor. Como Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Então, repare, as recompensas serão proporcional ao que nós somos, serão proporcional ao que nós fazemos. Essas recompensas chamadas de galardões serão simbolizadas pelas coroas que nós receberemos. Coroa de justiça, coroa de alegria, coroa de honra e glória e coroa da vida. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu era jovem, eu tinha uns 20 anos de idade por aí, e eu estava numa igreja lá em Brasília, e um pregador falando a respeito de morar no céu, o julgamento, o galardão, coroa, que nós poderemos nos assentar em tronos, e de repente aquele pregador fala assim, olha, eu não estou preocupado em me assentar num trono lá no céu, nem que seja para eu sentar num banquinho furado, num cantinho lá no céu que ninguém vê, eu fico naquele cantinho furado, nem que seja para usar uma coroa tão pequenininha, do tamanho de um anel, para mim já é o suficiente. Aí ele pregando dali a pouquinho, eu acho que ele sentiu tocado pelo senhor, ele falou, mas peraí, sentar num banquinho furado, num cantinho lá no céu, que ninguém vê, banquinho furado é um banquinho com defeito, lá no céu não tem defeito, nós nos aceitaremos em trono, num cantinho que ninguém vê, pois Deus conhece cada anjo e chama cada um pelo seu nome, tem algum cantinho lá no céu que ninguém vê? Claro que não, aí uma coroa, olha, nem que seja uma coroa pequenininha do tamanho de um anel, aí ele pensou bem, falou, mas pelo menos a coroa da justiça eu sei que eu vou receber, aí ele interrompeu a pregação e falou, desculpe o que eu falei, lá no céu eu quero me assentar em trono, eu quero receber a coroa, nem que seja a coroa da justiça, mas essa eu quero receber. Então, entenda, se chegarmos lá no céu e queremos crer que nós vamos chegar, pelo menos a coroa da justiça nós já temos garantia para nós, mesmo que nós não recebamos nenhuma outra, pelo menos a da justiça já está garantida. além disso, a Bíblia diz que todos receberão louvor, elogio da parte do Senhor, todos receberão louvor da parte do Senhor, todos serão transformados em reis sacerdotes, não é reis e sacerdotes, é reis sacerdotes, reinaremos e também seremos intercessores, somente isso, não, além de reis sacerdotes, nós também seremos juízes, só que a Bíblia ainda acrescenta um ponto importante, também há mal a receber, segundo os Coríntios, capítulo 5, verso 10, todos havemos de comparecer perante o Tribunal de Cristo, onde seremos julgados segundo as obras que praticamos por meio do corpo e receberemos ou bem ou mal. Ah, então vai ter alguma punição? Não, não vai ter punição. Ah, então não haverá punição? Sim, haverá. Entenda, a punição que nós receberemos não será um castigo, mas será a falta de recompensa em função de alguma obra realizada. Quantas coisas nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 3, como eu já falei sobre obras de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Obras realizadas. Então, nós receberemos galardão pelas obras realizadas, repoderíamos receber galardão por algumas obras, mas nós não receberemos galardão, porque obras que não foram realizadas realmente para a glória do Senhor. Então, quando fala receber o bem ou o mal, o mal não é uma punição, é deixar de receber a recompensa por uma obra realizada. Por que isso? Isso, na realidade, serviria para envergonhar os crentes por suas obras injustas. É o que eu já falei primeiro aos Coríntios, capítulo 3, verso 12 a 15. Agora, vocês entenderam por que que nesse julgamento é muito importante até mesmo a presença de Satanás. Porque ele é acusador e ele vai nos acusar daquele momento. Mostrando que muita coisa que nós fizemos, na realidade, não foi para a glória do Senhor. Então, é importante a presença dele. Agora, só isso? Não. Mais um ponto importante. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Imagine, então, o julgamento será dado aos ímpios. Posteriormente, repare que nesse julgamento não comparece ímpio, comparece somente salvos. Então, não é um julgamento de condenação, é um julgamento de premiação ou de falta de premiação. Agora, entenda que será um julgamento duro, pesado e inflexível. como diz em 1 Coríntios, capítulo 3, a pessoa será salva, mas será salva pelo fogo. Então, será salva, mas verá o quanto perderá. Por quê? Porque poderia receber uma recompensa e um galardão e não vai receber. se o julgamento é pesado para a casa do Senhor, imagine, então, como será o julgamento posteriormente, isso, mil anos à frente, quando os ímpios forem julgados pelo Senhor no julgamento do dia do juízo final. Então, muitas pessoas não conseguem entender o porquê da presença de Satanás ali no céu. Na realidade, ele é o acusador. Ele nos acusando vai nos impedir da salvação? Não. Porque se comparecemos ali, estamos salvos. Mas ele vai mostrar que muita coisa que nós fizemos, na realidade, nós não fizemos para a glória do Senhor. Bom, uma vez terminado o julgamento, recebendo o galardão, recebendo a coroa proporcional ao galardão, recebendo o louvor da parte do Senhor. Bom, feito tudo isso, agora, Satanás é lançado do céu à terra e a igreja é encaminhada para as bodas do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 19, verso 5 a 9. Bem-aventurado aqueles que vêm para as bodas do Cordeiro. Então, lembrar que nas bodas do Cordeiro tem o Cordeiro, ele é o noivo, mas tem a noiva, a noiva é a igreja de Jesus. Em Efésios, capítulo 5, verso 22 a 27, o apóstolo Paulo compara o casamento entre o homem e uma mulher como sendo uma figura, como sendo um símbolo do casamento entre Cristo e a sua igreja. Então, agora, a igreja é a noiva de Cristo, agora, passando para a condição de a noiva, de a esposa de Cristo. Lembrando que, a partir de agora, os salvos estarão para sempre com Cristo. João, capítulo 14, verso 3, na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse a símbolo, teria dito. Por que que é importante destacar isso? Porque o julgamento da igreja no tribunal de Cristo é na entrada do céu e não no céu propriamente dito. Agora, a igreja nas bodas do Cordeiro é a entrada no céu propriamente dito. A partir de agora, os salvos serão um só com Cristo. Assim como ele é, nós os seremos também. Em outras palavras, agora é a conclusão de todo o processo de salvação. E essa conclusão chama-se glorificação dos salvos. quando nós falamos sobre as bodas do Cordeiro, existem duas parábolas bem interessantes na Bíblia que nós podemos usar como ilustração. Primeiro é a parábola das bodas e também a parábola da grande ceia. Na realidade, o que interessa para nós em primeiro lugar é a parábola da grande ceia e depois a parábola das bodas. Vamos entender. Na parábola da grande ceia diz que o senhor quer realizar o casamento do seu filho. Então está tudo preparado para o casamento. O noivo, a noiva e agora o senhor também chama convidados. Espera aí. Noivo, noiva e agora um grupo distinto, os convidados que não são a noiva. E os convidados são chamados para entrar na festa. E o senhor ainda vê que há muitos lugares. Quer dizer, mesmo depois da festa já começada, o senhor vendo que há lugares, manda os seus servos pegar os abandonados, estropiados, mendigos, perdidos pelo caminho e para que essas pessoas também entrem para a festa, para o casamento. São chamados de convidados de última hora. Então entender quem é o noivo é fácil. Entender quem é a noiva é fácil. A noiva é a igreja de Jesus. O grande problema é entender quem são esses convidados e quem são os convidados de última hora. Bom, antes de explicar melhor quem são esses convidados e quem são os convidados de última hora, é importante destacar que no casamento judaico, quando alguém é convidado para um casamento entre o povo de Israel, o convidado ele não tem direito a dizer que não aceita o convite. Se ele é convidado, o convite é uma obrigação, ele tem que comparecer. Mais do que isso, o convidado tem que chegar no casamento antes que o noivo saia para buscar a sua noiva. então ele tem que chegar antes de começar o casamento propriamente dito, é o convidado. Se a pessoa chega, entra para o lugar da festa porque ele é um convidado. Se ele chegar depois que o noivo saiu para buscar a sua noiva, ele não pode entrar no local da festa de casamento. ele tem que aguardar lá fora até que o noivo posteriormente o chame para entrar. Então os convidados eles têm que chegar antes do casamento. E os convidados de última hora chegam após o casamento. Na parábola da grande ceia, na parábola das bodas, nós vemos exatamente isso. Em especial a parábola da grande ceia. o senhor convida. Bom, os convidados, alguns rejeitam o convite de casamento. Então, reparem bem, os que rejeitam o convite de casamento são mortos por ordem do senhor. Agora, aqueles que aceitam o convite entram no lugar da festa. Posteriormente, o senhor chama os convidados de última hora. Então, quem são esses convidados e convidados de última hora? Bom, em João, capítulo 3, verso 29, João Batista fala que a noiva tem o noivo. O amigo do noivo não tem a noiva, mas ele se sente feliz em ouvir a sua voz. Quem é o amigo do noivo ou o convidado do noivo. São o povo de Israel, aqueles que foram chamados. Eles não constituem a noiva de Jesus Cristo. Eles são os convidados para o casamento de Cristo com a sua igreja. Em Mateus, capítulo 27, versos 52 e 53, nós vemos que Jesus morreu e ressuscitou. E aqueles que morreram, os santos da velha aliança, ressuscitaram juntamente com Cristo. E quando na manhã da ressurreição, Jesus subiu ao céu, os santos da velha aliança, chamados de amigos do noivo ou convidados para as bodas, já entraram para o local do casamento. Então, os santos da velha aliança, quem são os santos da velha aliança? Desde Abel, que morreu ali no jardim do Éden, ou foi assassinado por Caim, após sair do jardim do Éden, até aquele ladrão que morreu na cruz, creme em Cristo, todos são convidados, são amigos do noivo, são os santos da antiga aliança, são os convidados para as bodas do cordeiro. E quem são os convidados de última hora? São os que vierem a crer durante a grande tribulação. Posteriormente, nós vamos falar sobre o capítulo onze, do livro de Apocalipse, sobre as duas testemunhas que o Senhor terá sobre a terra, já falaremos daqui a pouco sobre as duas testemunhas, essas duas testemunhas representam o povo judeu que virá a crer no Senhor durante a grande tribulação e também os remanescentes da igreja e gentios que só virão a crer durante a grande tribulação. Esses são chamados de convidados da última hora, são os santos da grande tribulação, entrarão para o casamento após o casamento ter-se iniciado, participarão das bodas do cordeiro, mas não constituem a noiva de Cristo, não constituem a igreja de Jesus. Bom, a glorificação dos salvos, quando nós falamos glorificação dos salvos, entendo que é a conclusão da salvação propriamente dita. Ou seja, a nossa salvação foi consumada na cruz do Calvário, a nossa salvação foi complementada com o arrebatamento da igreja, com o tribunal de Cristo, mas a nossa salvação, ela só é concluída por ocasião das bodas do cordeiro. Lembra que a partir desse momento, os salvos não são mais chamados de salvos, são chamados de glorificados. Então, os santos da antiga aliança, ou seja, de Abel até aquele ladrão que morreu na cruz, os santos da nova aliança, ou seja, desde Estevão, que morreu apedrejado, até aqueles que participarem do arrebatamento da igreja, todos são os santos da nova aliança, são a igreja. E os santos da grande tribulação, esses três grupos, santos da antiga aliança, santos da nova aliança, e santos da grande tribulação, serão chamados a partir de agora, de os glorificados. Nós não mais seremos chamados de a igreja de Jesus, e sim os glorificados. Então, a glorificação abrange quatro aspectos. Primeiro aspecto, é o direito à entrada diretamente na presença do Senhor. Veremos o Senhor face a face. teremos um corpo glorificado, um corpo igual de Cristo após a sua ressurreição, um corpo igual de anjos, teremos um corpo celestial. Seremos herdeiros do reino e co-herdeiros de Cristo. E receberemos galardão do Senhor segundo as obras que praticamos por meio do corpo. Então, esses quatro aspectos são chamados de a glorificação dos salvos. Então, lembrando que a glorificação dos salvos abrange santos da Antiga Aliança, ou seja, santos do Antigo Testamento, santos da Nova Aliança, ou seja, a Igreja, e santos da Grande Tribulação. Uma vez concluída as bodas do Cordeiro, aí Jesus virá, se manifestará fisicamente, visivelmente sobre a Terra. Então, como Jesus se manifestará? Em grego, a palavra manifestação é panerosis. Essa palavra quer dizer manifestação, comparecimento, conhecimento, revelação. Também quer dizer manifestar-se com ostentação, com glória, quer dizer fazer-se notório, visivelmente, claramente, publicamente. Quer dizer algo distinto, algo importante. Repare que no arrebatamento da Igreja, ninguém viu o arrebatamento. quando perceberam, a Igreja já tinha sido arrebatada. Na manifestação de Cristo, não. Agora ele virá lentamente, claramente, calmamente. Todos o verão. Sobre a manifestação de Cristo, nós vamos falar na semana que vem. Mas, por enquanto, o que eu quero que vocês entendam, ele virá fisicamente, novamente. Porque em Atos, capítulo 1, verso 11, os anjos falam para os discípulos de Jesus. Assim como o viste ir, ele virá novamente. Virá com grande glória. O próprio Senhor Jesus diz que virá com grande glória. Virá com todos os seus santos e anjos. Quem são os santos? Os santos da antiga aliança, os santos da nova aliança, os santos da grande tribulação. E anjos são os seres celestiais, propriamente dito. Em Mateus, capítulo 24, verso 30, e também Apocalipse, capítulo 1, verso 7, a manifestação de Cristo será lenta. Haverá um sinal no céu e todos o verão e se lamentarão. Quando diz todos, são todas as pessoas que não haviam crido em Cristo. Sobre a manifestação de Cristo, nós vamos falar na semana que vem. E antes de nós encerrarmos esse assunto, eu gostaria de explicar para vocês sete palavras muito comuns sobre casamento nos tempos bíblicos. Então, três palavras em hebraico e quatro palavras em grego. Então, primeira palavra, a palavra morrar. Então, aí, essas cobrinhas que vocês veem escrita aí, é a palavra morrar escrita em hebraico. Alguns pronunciam morrar, bom, morrar ou morrar, literalmente, essa palavra quer dizer dote, quer dizer preço. Em outras palavras, quando um judeu quer se casar com uma moça, ele tem que ir e dar um dote pela moça. Lembram da história quando Eliezer foi buscar Rebeca para se casar com Isaac? Ele levou um camelo, levou vários camelos, carregados de joias, joias essas que ele deu, não só para Rebeca, a moça que iria se casar, como também deu para toda a família dela. Então, a palavra morrar ou moar quer dizer dote ou preço. É o dote que se paga por uma moça que vai se casar. Esse dote é pago para a própria noiva e também para as pessoas relacionadas a ela. Então, decorem essa palavra morrar. A segunda palavra é a palavra rupá. Essa palavra rupá literalmente quer dizer abrigo todo do céu, quer dizer câmara nupcial, explicando. Entre os judeus, nos tempos bíblicos, quando ocorria um casamento, a festa do casamento sempre era realizado na casa do pai do noivo e não na casa do pai da noiva como nós fazemos hoje. Ou, nos tempos bíblicos, o encarregado da festa era a família do noivo e nunca a família da noiva. Só que a cerimônia de casamento não era realizada no local da festa. A cerimônia era sempre realizada num lugar especialmente preparado na entrada da casa do pai e do noivo. Esse lugar preparado era chamado e é chamado até hoje, porque os judeus fazem isso até hoje, é chamado de rupá. Rupá quer dizer abrigo todo, docel, quer dizer também câmara nupcial no sentido de o local onde vai ser realizado o casamento propriamente dito. E a terceira palavra é a palavra matã. Literalmente essa palavra quer dizer dom, dádiva, presente. O que que é isso? Os judeus têm um costume interessante veja bem, quando o rapaz se propõe a casar com uma moça, já paga um dote, que é o mohar pela moça. Aí no dia do casamento, ele vai fazer uma avaliação da sua noiva ali na porta de entrada da casa do pai dele, da casa do pai do noivo. E uma vez avaliada a noiva, ele vai dar um dom, uma dádiva, um presente, segundo o que ele acha que a noiva vale. Então, um costume interessante entre os judeus. Nos dias de Jesus, muitas vezes, ou até antes dos dias de Jesus, muitas vezes, a noiva só ia conhecer o noivo no dia do casamento. Vejam, por exemplo, a história de Rebeca. Foi conhecer Isaac já no momento do casamento. Agora, muitas vezes, o noivo não conhecia a noiva e vice-versa. Aí, quando comparece ali perante o Rupá, a noiva comparece, aí o pai da noiva começa. A minha filha é assim, a minha filha é assada, minha filha tem dons, tem habilidades, tais, 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 valorizando a sua filha. Depois que o pai fala, vem o irmão mais velho. a minha irmã é assim, a minha irmã é assada e não sei o quê. E pece todos os comentários pertinentes à noiva. Depois do irmão mais velho, vem o segundo irmão. Depois do terceiro irmão, o quarto irmão. Depois que os irmãos falarem, vem os tios. Então, o tio, o primeiro tio, o segundo tio, o terceiro tio, quer dizer, um festival de gente elogiando a noiva. Muitas vezes, para encurtar a cerimônia, que pode ser bem demorada, eles podem designar alguém, especificamente, que vai fazer a apresentação geral da noiva. Uma vez feita essa apresentação, ali no roupa, o noivo deve dar um presente, uma dádiva para a noiva. essa dádiva é significativa, porque serve para mostrar o quanto o noivo está avaliando a sua noiva. Nos dias de Jesus, o matã deveria ser o preço de pelo menos quatro cabras. Ou seja, ele dava quatro cabras de espécie ou o valor correspondente em dinheiro. Bom, repare, então, que esse matã é uma dádiva dado especificamente para a noiva. Repare que o morrá era dado para a noiva e para pessoas relacionadas a ela. O matã, não. O matã é dado somente para a noiva, para ninguém mais, e detalhe, o matã é a avaliação que o noivo faz da noiva. Então, morrá, dote, preço. Roupá é o local onde é realizado a cerimônia de casamento, preparado na porta, na entrada da casa do pai do noivo. Matã é a avaliação que é feito para a noiva é o quanto o noivo acha que ela vale. Então, se ele não der presente nenhum para ela nesse momento, significa que aos olhos dele, ela não vale nada. Bom, na realidade não era assim, porque ele era obrigado a dar o equivalente a pelo menos quatro cabras pela noiva. Bom, além dessas três palavrinhas em hebraico, eu também gostaria de explicar para vocês quatro palavrinhas em grego. A primeira palavrinha nós já falamos várias vezes é a palavra parousia. parousia. Essa palavra quer dizer vinda, chegada, volta, presença, visita real, chegada de um noivo. Nós já explicamos o significado dessa palavra antes, quando falamos sobre o arrebatamento da igreja. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus, usa a palavra parousia. Então, a palavra parousia é usada com dois significados. primeiro com a vinda de um rei para visitar uma cidade, algum lugar que está sob seu domínio. E essa palavra também é empregada para designar a vinda de um noivo para as núpcias. Detalhe, curioso, entre os judeus, a noiva se apronta, preparada para o casamento, mas fica na sua casa. ou num lugar estrategicamente preparado. O noivo, ele está lá na casa dele, no local onde vai ser realizada a cerimônia de casamento. Ele sai e vai na casa da noiva buscar a noiva. E vai trazer a noiva para o local do casamento. Ele virá com ela para o casamento ou ele poderá designar alguém que vá e busque a noiva para si e a traga ali no local onde vai ser realizado o casamento. Então, vinda é a vinda do noivo para as núpcias. É a vinda do noivo para buscar a noiva para o casamento propriamente dito. Além disso, outra palavrinha que nós já falamos é a palavra harpazo que nós já comentamos antes. A palavra harpazo quer dizer eu arrebato, eu tiro, quer dizer roubar abertamente, violentamente, apressadamente, tirar a força, rápido, saída. Essa palavra é usada com dois significados. Primeiro significado é quando o rei vai visitar uma cidade sobre os seus domínios, saem pessoas da cidade para encontrar o rei no meio do caminho. É o harpazo. E com relação ao casamento, o noivo entra na casa da noiva ou seu enviado, mas normalmente é o noivo mesmo, entra na casa da noiva e tira a noiva da casa como se a estivesse roubando, como se a estivesse rapitando. Então é harpazo, é o arrebatamento, é o rombo da noiva pelo noivo. Então o noivo entra na casa, tira a noiva, rapta a noiva, arrebata a noiva. Uma vez feito isso, o noivo, juntamente com seus amigos mais íntimos, conduzem a noiva para o local do casamento, que é o rupá, que nós já falamos, que é o local em si, onde a noiva vai receber o seu matã. Feito isso, ocorre a festa de casamento propriamente dita. A festa de casamento é chamada de gamelia, é a festa de casamento ou bodas da noiva. Detalhe, entre os judeus, a festa de casamento não dura um único dia. A festa de casamento pode durar sete dias, leiam a história de Sansão, nos sete dias da festa de casamento de Sansão. ou, na pior das hipóteses, durar três dias. Uma coisa curiosa, entre os judeus, o casamento, se a noiva é virgem, a festa de casamento normalmente é na noite da quarta-feira. Poxa, no meio da semana. Se a noiva é viúva, não é mais virgem, a festa de casamento normalmente é na noite do sábado, na noite de sexta-feira. Eu quero lembrar a todos vocês que, para o judeu, o dia não começa meia-noite, o dia começa às seis horas da tarde. Então, quarta-feira, que a gente fala, na realidade, já seria a quinta-feira. Quarta-feira, a partir das seis horas da tarde da quarta-feira. Ou seja, no meio da semana, que para eles já é a quinta-feira. E se a noiva não é mais virgem, ou é uma viúva, então o casamento é feito no sábado. Ou seja, na noite de sexta-feira. Então, é a festa de casamento, normalmente entre os judeus, a festa de casamento se estende por três dias, ou até mesmo por uma semana, depende das condições financeiras do noivo. E depois, durante a festa de casamento, tem aquele momento em que o noivo se retira com a noiva para o local íntimo entre eles, tá? E depois, bom, enquanto o pessoal está lá na festa, né? E depois, o noivo sai do local íntimo com a sua noiva, e ocorre o chamado fanérosis, ou manifestação, ou comparecimento, conhecimento, revelação, mostrar-se com ostentação, fazer-se notório, visivelmente, claramente, publicamente, distinto e importante. Ou seja, agora não é mais a noiva, agora é a sua esposa. Paulo, por que que eu estou falando tudo isso pra vocês? Observe um casamento realizado no céu. Jesus já pagou o preço pela salvação da sua igreja. Qual foi o preço que ele pagou? A sua própria vida. Não tinha dote ou preço maior que ele poderia pagar. Então, o morrar no casamento de Cristo com a sua igreja é o seu sacrifício. Pague pela igreja e por todas as demais pessoas. Embora, nem todo mundo vai saber aproveitar devidamente esse preço. O preço só tem valor para a igreja propriamente dito. Mas é um preço pra beneficiar todas as pessoas, até quem não faz parte da igreja. Agora, um dia Jesus virá para buscar a sua igreja. É a vinda do Senhor, é a parucia, é a vinda do noivo para buscar a sua noiva para as núpcias. Jesus virá nas nuvens buscar a sua igreja. O representante de Cristo, o seu paraní, vai retirar a igreja. É o harpazo, o arrebatamento, e a igreja será levada até o local aonde o noivo a estará esperando. Lembra-se da história de Isaac e de Rebeca? Ele exer trouxe Rebeca até o local aonde Isaac estava. E a partir daí que eles foram para o local da cerimônia de casamento propriamente dito. Então, é o harpazo. Feito isso, na entrada do céu, lá nas nuvens, ainda não é a casa do pai. No lugar, a entrada do céu, que é o roupá, ali no roupá, a igreja será julgada, é o tribunal de Cristo. E a igreja receberá galardões, dons, dádivas, presentes, segundo o modo como o noivo está avaliando a sua noiva à igreja. Feito isso, aí, então, a igreja entrará para as bodas do cordeiro, para a festa de casamento, propriamente dito, no meio da semana, porque é uma noiva virgem. Então, o casamento é no meio da semana. Feito isso, no final do casamento, ocorre a manifestação de Cristo com a sua igreja, para implantar o seu reino milenar, que é o fanérosis, propriamente dito, a manifestação de Cristo. Por causa dessa tipologia do casamento hebraico, vocês se lembram quando nós falamos anteriormente, por que a igreja não passará pela grande tribulação? E eu expliquei para vocês várias razões pelas quais a igreja não passaria, pela grande tribulação, e eu falei também sobre a tipologia do casamento hebraico. Essa é a tipologia do casamento hebraico. a igreja é retirada, vai para o tribunal de Cristo, do tribunal de Cristo vai para as bodas do cordeiro, e após tudo isso, é que a igreja, juntamente com Cristo, é que ambos se manifestarão perante o mundo. Enquanto isso, aqui na terra, estará acontecendo a grande tribulação. Reparem que na parábola das bodas e na parábola da grande ceia, lembre-se que eu falei para vocês sobre um personagem chamado Satanás que estará lá no céu durante o momento em que a igreja estará sendo avaliada o tribunal de Cristo. Mas leiam lá em Lucas sobre a parábola das bodas e também a parábola da grande ceia, que no momento que vai começar a festa de casamento propriamente dito, o senhor vê que tem um intruso ali que quer participar na festa e o senhor vê que ele não tem roupas dignas das núpcias e o lança para fora do céu para o local aonde haverá pranto e ranger de dentes. Em outras palavras, no tribunal de Cristo Satanás estará no céu, mas no momento das bodas do cordeiro, ele será lançado do céu à terra, que é a grande tribulação propriamente dita. Então, repare que a grande tribulação tem a primeira metade, tem a segunda metade. A segunda metade é a grande tribulação propriamente dita. A igreja, ela é arrebatada enquanto aqui na terra está acontecendo a primeira metade da grande tribulação, lá no céu estará acontecendo o tribunal de Cristo. Depois, enquanto aqui na terra estará acontecendo a segunda metade da grande tribulação, lá no céu estará ocorrendo as bodas do cordeiro. Resumindo tudo isso que nós falamos até agora, a esperança da igreja de Jesus, o arrebatamento da igreja, o harpazo, é a primeira parte da parucia, parucia é a vinda de Jesus. Após o arrebatamento, a igreja irá para o tribunal de Cristo, onde será julgada, avaliada, detalhe, não será no céu, mas na entrada do céu. A igreja é julgada, avaliada, recebe seus galardões, as coroas, após o tribunal de Cristo, a igreja irá para as bodas do cordeio, para a grande festa preparada lá no céu. Após tudo isso, ocorre a vinda de Jesus, a manifestação de Jesus em glória com a sua igreja. A manifestação é a segunda parte da parucina. concluindo então, para participar do arrebatamento da igreja, são necessárias quatro condições que nós falamos na semana passada. Primeiro é crer em Cristo. Sem essa condição, nenhuma das outras tem validade. Mas crer em Cristo não é o suficiente para que uma pessoa participe do arrebatamento. além de crer em Cristo, porque Satanás também crê e não está salvo, além de crer em Cristo, é necessário que a pessoa viva uma vida de santificação. Só isso não. Deve esperar fiel e pacientemente a vinda do Senhor, crendo que o Senhor virá, e deve observar os sinais dos tempos. A vinda do Senhor, que nós falamos, é parucia, quer dizer vinda. Tem dois eventos distintos. O primeiro evento é o harpazio, é o arrebatamento da igreja. E o segundo evento é o fanerosis, é a manifestação de Cristo para sua igreja. Entre o arrebatamento e a manifestação, ou seja, entre o harpazio e fanerosis, nós temos o tribunal de Cristo e as bodas do cordeiro. Então, quem participará do arrebatamento da igreja? Somente a igreja de Jesus. E quem é a igreja de Jesus? Os que já morreram crendo em Cristo e os salvos que estiverem vivos por essa ocasião. O importante é estar preparado para participar do arrebatamento. Um versículo que eu sempre gosto citar é Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, esse é o assunto arrebatamento da igreja. Antes de encerrarmos, alguma pergunta? Todo mundo entendeu tudo? Alguém quer tecer algum comentário? Aproveite, fale agora. Tudo fácil. Ó, pessoal, por uma questão de tempo, a Evelyn ou a Regina querem fazer uma pergunta? Eu só vou interromper a gravação, só por uma questão de tempo, e depois eu dou oportunidade para quem quiser fazer a pergunta.